Eu tenho aqui comigo os planetas mais caros do Minecraft E eu vou ter que completar desafios pra conseguir todos eles O que será que tem nesse planeta que custa um milhão de reais? É, já deu pra perceber ali que eu tenho zero de dinheiro E até por isso que o nosso primeiro planeta é de graça Inclusive, olha a comparação dele pro outro aqui, véi É só um pontinho É, vamos lá então Eu acho que esse daqui nem pode ser considerado um planeta Olha o tamaninho dele, véi É minúsculo Mas aqui tem um baú e nele tem uma bandeira? Ué, véi, mas o que eu faço com isso? Coloque uma bandeira e ganhe uma picareta É, então tá bom, então Deixa eu colocar a bandeira aqui Ih, rapaz, olha até a minha cara Agora eu literalmente sou o dono desse planeta Pra eu conseguir dinheiro, eu tenho que estar quebrando esse planeta Ih, pelo menos tá funcionando Se liga só, tá aumentando Vamos lá, planetinha Me dá o máximo de dinheiro possível aí O próximo planeta eu preciso de 100 reais Então isso daqui vai ser fácil Haha, agora sim, chegamos E eu posso estar comprando um planeta de 100 reais Bora lá ver como que ele é Agora eu tô aqui no planeta Terra É, é que eu tenho que confessar que não tem tanta coisa assim não Mas pelo menos aqui já tem uma árvore Pra eu pelo menos fazer algumas ferramentas Ah, agora que eu vi que tem um baúzinho aqui E nele tem, é, ovo cozido e um pedaço de madeira É bem que eu tava precisando mesmo Ah, mas eu já quero dar uma olhada pra ver o que que tem dentro desse planeta Uma coisa que eu reparei é que eu tô quebrando os blocos e não tô ganhando nada Ué, véi, mas o que que tem aqui? Salve o village da planta do mal Que explodou o planeta para ganhar dinheiro Tá, como eu não sei se essa planta realmente é muito perigosa Eu tenho que tomar todo cuidado pra cair aqui nesse planeta Village, fica tranquilo que eu vou tirar você daí Ah, seu nome é Carlos Então fica aí bonitinho que eu vou derrotar essa planta Meu amigo, meu amigo Não, 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 não Ué, você tá muito forte Que isso, mano, ela quase me derrotou Mas não é possível que eu vou perder pra uma planta Então vem aqui, planta Ih, até que foi fácil Vai, village, vaza desse planeta aqui Agora você é livre É isso aí, meu filho, sai correndo Bom, pelo visto agora eu tenho que pegar essa TNT e explodir esse planeta inteiro Eu não faço a mínima ideia se eu vou tá sobrevendo ou não Ué, coloca aqui dentro e acende Bora ficar aqui no canto Meu Deus do céu, véi, olha essa TNT Ah, ela vai explodir Ah, ela vai explodir tudo Ah, eu acho que pra mim já era, né Mano, se liga só o quanto de dinheiro que eu consegui Com esse valor eu já consigo tá comprando o próximo planeta É, que é um planeta bem esquisito, né Mas bora lá Eu cheguei no planeta Mercúrio Agora sim a gente tá começando a ter uns planetas melhores Tirando o fato que tem umas árvores mortas por aqui, né Ó, mas já vi que tem um baúzinho aqui também E nele tem uma alieneta É uma picareta feita de alien Deixa eu ver se é boa Uh, tá, beleza É melhor do que essa picareta de madeira E falando em alien, eu já percebi que tem um ali Meu Deus do céu, véi, ele já tá tentando me atacar Não, 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 não Vem aqui, ô alien Que isso, ele me empurra muito pra longe Não, 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 não Vem, vem que eu tenho um pedaço de madeira Ah, tem que um pedaço de madeira que tá me ajudando, hein Dentro desse barril certeza que vai ter uma TNT Uh, essa TNT aqui tá com uma cara que vai fazer uma explosão boa Então bora, tá acionando ela Meu Deus do céu, véi, o negócio tá subindo E a explosão tá sendo gigantesca Literalmente gerou metade do planeta E com essa explosão de planeta eu consegui mil reais Que já é o suficiente pra esse próximo planeta Mano, uma coisa que eu tava olhando Olha os planetas loucos que ainda tem Principalmente esse daqui, véi, olha isso Ou então esse planeta todo azul Ou esse último que custa aqui um milhão Eu vou tá explodindo mais planetas, mas tá chegando até ali Próximo planeta vem em mim Eu cheguei aqui no planeta doce Bom, que aparentemente as coisas aqui são feitas de algodão doce Tá, mas deixa eu dar uma olhada Calma, 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 que isso? Ah, véi, é sério que as abelhas tão bravas comigo Ah, sai pra lá Você também é abelha Só porque eu quero roubar o doce aqui do seu planeta Não fica brava comigo não Deixa eu ver esse baú Ah, que? Tem umas rosquinhas de chocolate E também tem uma arma Bom, que aparentemente deve ser boa Tá, uma coisa que eu tô percebendo É que tá sendo bem difícil entrar dentro desse planeta Ah, mas já tô vendo um bloquito de mel Então só cair aqui em cima E, bom, eu quero saber Que que esse negócio, véi Tá se mexendo Ei, tem alguém aqui dentro Como é que é isso daí? Aparentemente Ué, ué, ué Que isso não? Não, 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 não Isso é uma abelha gigante Ah, cheio de abelhinha também Pra tá me atrapalhando Ah, uma hartão Todo cuidado do mundo Atira nela Mano, eu tô realmente com medo dessa abelha Ah, não, tá jogando todo mundo em cima de mim Essa abelha rainha, eu cansei de você Vem, 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 vem aqui Nossa, muita abelha Ah, mas aparentemente ninguém ficou vivo Ah, se liga só aqui dentro desse baú Eu tenho 10 TNTs de babóbora Que também é uma perteneira Já que esse planeta aqui é bem maior do que os outros Eu vou tá colocando TNTs em cada canto Coloco um aqui, outro aqui bem no meio Porque quanto mais explodir, mais dinheiro eu vou ganhar Coloca uma aqui no meio E eu vou tá colocando uma bem aqui em cima Pra gente tá testando primeiro Então liga essa TNT Meu amigo, tô com medo, tô com medo, tô com medo Mas TNT explode, já explodiu Ué, mas que isso? Haha, TNT tropa pra mim doces Caraca, véi, que legal E uma explosão dela já me deu 200 reais Então chega de enrolação Bora tá acendendo todas as TNT pra tá explodindo E agora a gente vai ter a mega destruição desse planeta Bom, pelo menos a parte de baixo ali foi destruída inteira Se o planeta que a gente acabou de ver já era grande Imagina esse daqui 10 mil reais, bora lá O tamanho desse planeta aqui, véi E o nome dele é Marte Realmente Marte é muito esquisito Começando pelos moradores que tem aqui E aí, garotinho, tudo bom? É, mas, 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 que isso? Ah, não, começou a surgir um monte Oh, véi, eu só queria dar oi pra vocês Não, 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 só pra lá Só pra lá, só pra lá Os bichinhos com cabeça de abóbora Tudo esquisito Eu quero saber que treco é esse aqui Nossa, esse daqui é um carro espacial Não, 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 não Calma aí Eu consigo tá entrando nele, véi Que bizarro Tá, mas além disso eu tô vendo um ovo gigante Meu amigo, coisa boa não vai sair daqui E aí, o que que tem aqui dentro? Será que é daqui que vai sair as TNT? Deixa eu dar uma olhadinha aqui Ah, eu acho que isso daqui não é TNT, não Eu amei meu monstro gigante Os aliens desses planetas Tão ficando cada vez mais fortes e maiores Ei, vem aqui, ô bombão Não, 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 não Calma, 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 calma É pedaço de madeira Eu e você temos uma missão Derrubar esse alien gigante Vai, 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 vai pro universo Vai pro universo, véi Ah, vai ser mais difícil do que eu pensava Ih, pra onde que ele tá indo? Ele tá fugindo de mim? Ah, eu acho que não, eu acho que não Não, 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 não Aí, agora se faltar muito pouco Só mais alguns tiros E derrotamos o monstro gigante Ufa, finalmente, velho Dentro desse baú eu tenho um jetpack E com esse jetpack eu posso tá saindo voando por aí Nossa, véi, isso daqui vai tá me ajudando muito É, e agora sim eu tô me sentindo um astronauta Inclusive a gente já dá uma olhada no que que tem aqui dentro Tomar cuidado Eu já tô percebendo que tem uns buracos aqui pra lua Ah, é isso mesmo, tava faltando Pô, eu tenho que confessar que essa TNT aqui Ela tá destruindo o mundo Tão certeza que vai destruir esse planeta inteiro Acendi a TNT Meu marido, que isso Não sobrou nada além de uma lava E o planeta explodiu tanto Que dá até pra ver os meteoros aqui caindo Caraca, véi, que bizarro É, mas alguém pode me explicar como que eu volto? É, eu acho que eu vou ter que sair voando por aí Eu já tô me sentindo um grande aventureiro do espaço Até porque eu já tenho uma arma Eu também tenho uma alienhereta E meu jackpack E agora vai começar as partes dos planetas mais diferentes de todos A gente vai começar por esse que é branco e vermelho Compramos o planeta e bora Agora eu cheguei aqui no planeta Urano Não, ele realmente é um planeta igualzinho àquela foto que a gente viu É, eu acho que tá valendo 100 mil reais isso daqui Além de tudo, ele é um planeta gelado Porque, é, tá nevando? Eu acho que isso daqui é neve Como todo planeta, tem um baúzinho e... Tá, isso daqui é diferente Ah, eu tenho uma arma laser Velho, que da hora Tá, mas o que ela faz... É o quê? Nossa, eu consigo tá diminuindo os blocos e ao mesmo tempo quebrando eles E também consigo tá ganhando dinheiro Nossa, meu dinheiro ali subindo Hehehe, agora eu vou quebrar esse planeta inteiro Apesar que eu vou tá precisando bem mais do que isso Tá, começou a sair muita fumaça Ué, ué, por que que a fumaça tá me atacando? Por que que a fumaça tá me atacando? Nossa, eu tô extremamente lerdo Eu tô atirando dentro da fumaça, véi Nossa, que mob diferente É, deve ser o Zali daqui Ih, fiquei congelado Fiquei congelado Eu tô lerdo, tô lerdo Não, 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 não Calma, 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 senão eu vou correr Arma laser Abre caminho lentamente aí pra mim Vai, vai, vai Ah, a fumaça tá aqui Ah, beleza Tem coisa aqui dentro Então é, já fecha Pra ninguém tá passando E esse eu achava que tava difícil Ah, eu já tô vendo que o Yeti gigante Ele tá dormindo Então eu tenho que ir com toda a calma do mundo Pra não tá acordando ele Pra eu conseguir investigar o que tem dentro desses baús Ó, nesse daqui tem uma espada de gelo Que é bem melhor do que um pedaço de madeira Agora vai, Hortão Com toda a calma do mundo Não acorda ele O problema é que eu tô vendo esse treco aqui no canto E talvez que ele não me veja também Filho, olha a cara desse bicho Não, 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 não Não pode tá acordando não Beleza, abrimos esse baú Ah, aqui que tá a TNT Ah, velho, eu não acredito nisso Não, 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 não Ele já tá vindo pra cá, não, velho Ih, ele me congelou Ficar atirando contra esse bicho aqui Já vi que no negócio não dá certo Então o jeito vai ficar dando espadado Calma aí Nossa, também eu não sou inteligente, né, velho Nossa, eu já tava esquecendo Eu tenho uma jetpack Eu só posso ficar voando Ah, ele me congelou mesmo assim no ar, velho Vamos que a gente consegue, a gente consegue Ah, eu já tô vendo que ele tá com pouca vida Então vem, 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 volta pouco Uhul, conseguimos derrotar ele Eu fiquei com literalmente um coração Foi muito, mas muito por pouco Ih, até agora esse bicho só fica me olhando É, fica parado aí que você me dá um pouquinho de medo, viu Tá, mas beleza, dentro desse barril Tem duas TNTs E dá um link aqui nessa TNT Que tem um vulcão em erupção Então eu vou fazer o seguinte Antes de estourar essa TNT Eu vou tá abrindo caminho aqui pra mim Beleza, quebra esse bloquinho aqui também Aí, beleza, tá bom Agora sim eu vou acionar essa TNT Meu Deus, velho Se liga só nisso, tá saindo muito fome Nossa, tá explodindo tudo Calma, calma, calma Ah, que da hora Mano, olha isso Enquanto tá explodindo uma TNT Eu já vou tá colocando outra TNT Bem aqui no meio Nossa, velho Que da hora Esses meteoros que ficam voando pra todo lado É muito, mas muito bom É, uma coisa que eu tô percebendo é que travou Se travou quer dizer que a explosão ainda é maior Calma aí que destravou aí Cadê o planeta? Mano, eu tinha certeza que ia sumir tudo E com isso eu tenho 500 mil reais Planeta de 500 mil Aí vou eu Eu cheguei aqui em Saturno E eu tava dando uma olhadinha aqui nesses aliens E eles são basicamente villages E bom, como eu ganhei uma bandeirinha É, Saturno agora é do Hurt Mas eu já quero dar uma explorada nesse planeta que é simplesmente gigantesco, velho Olha isso O mundo é muito grande Tá, aparentemente aqui fora não vai ter nada É, deixa eu dar uma olhadinha É, não tem nada Eu acho que é isso, fui teletransportado Alguém pode me explicar aonde que eu tô, velho? Tá tudo escuro aqui Ah, tá, claro É, mas todos os meus itens sumiram Todos os itens estão no baú Complete o parkour para recuperar Ah, então calma aí Eu tenho que fazer todo esse parkour aqui Até chegar lá em cima Tomara que esses aliens aqui embaixo não me atrapalhem Tá, não parece ser tão difícil assim não Meu Deus, daqui tá muito longe, velho Não tem nenhum bloquinho que eu tô colocando Calma aí Toma a distância aí Ai, consegui Tá, beleza Agora o próximo não Não, 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 não Calma, 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 calma Sem estresse nenhum Eu subo aqui Aí, beleza Aqui no parkour aparentemente ele não consegue estar me pegando Consegue? Ah, ele consegue sim, feitão Tá, não tem problema Eu continuo fazendo parkour aqui bem rápido Aí, beleza Sobe aqui na escada Faz esse pulo E vem aqui Calma aí que eu não quero estar errando Meu Deus do céu, velho Que difícil Último pulo Não é possível Então vai Pulei Agora dá pra ser só o baú Ufa, finalmente eu peguei aqui meus itens Ai, aqui tem uma roupa de astronauta E também já tem um item que vai destruir tudo Nossa, velho Que roupa da hora Mas o meu negócio aqui é dinheiro Eu quero estar comprando um próximo planeta Oh, alien Eu acho melhor você estar saindo daí, viu Porque a partir de agora Vai ter uma mega explosão, velho Olha o barulho que tá vindo E o amigo que vai sair daí Nossa, tá saindo Ah, que isso, mano Pagou o planeta do universo É, sorte que não atingiu a lua, né Bom, mas pelo menos olha o tanto de geral Que o Hortão tá aqui Eu tenho aqui agora 900.999 E... Não, não é um milhão Literalmente só falta um real Pra gente conseguir comprar o último planeta É, mas aparentemente eu tenho que estar vendo o que tem aqui dentro Agora eu tô aqui no planeta Hurtig Bom, aparentemente esse planeta aqui foi feito por mim Porque, mano, já tem uma prisão pra eu estar escapando Ah, deixa eu ver se não tem nenhuma pegadinha aqui Nem nada esquisito Nem nada bizarro Aparentemente não Eu só tenho que estar pulando aqui nesses... Ai, me vindo aqui Meu Deus, quase caí Mas o lugar que eu não posso estar caindo mesmo É aqui embaixo Que tem um monte de mina explosiva Calma aí Faz esse parkour Ah, eu não tô entendendo qual que é o sentido de ter essa espada Será que ela desassou nesses lasers que tem aqui? Bom, pelo que eu tô percebendo, não É, e eu tava tentando quebrar aqui a Bedrock usando um laser Mas não dá Agora eu tenho que estar passando por esses lasers E eu tenho que tomar todo o cuidado do mundo Porque isso daqui dá muito dano Mas já sei Até que no meio aqui é bem alto Calma aí Pega uma distância e foi, foi É, o Hurtig aqui é profissional, véi Mas o que é isso daqui? É uma espécie de labirinto? Ah, tá Eu acabei de ganhar um arco e uma flecha Acerte o alvo Mas tome cuidado Se errar, você vai ficar aqui pra sempre Não, isso é uma coisa que eu não quero Ah, que alvo que ele tá falando Que eu não tô entendendo Opa, calma aí Que tem coisa lá no fundo Velho, é sério que eu só tenho uma flecha pra tá acertando ali? Calma aí Eu tenho que me ligar com todo o cuidado do mundo E... Acertei! Ah, tem uma TNT ali que vai explodir alguma coisa Ah, se liga só Tá caindo uma água ali Enquanto eu tava vindo pra cá Eu vi um buraco E é ele mesmo Ah, aqui simplesmente não tem segredo Tenho que chegar o mais próximo possível aqui E tentar nadar Opa, calma aí que deu certo Meu Deus do céu Calma Isso daqui é um pouco difícil Agora sobe Ih, agora sim, mano Chegamos até aqui em cima Agora eu vou escapar desse planeta Ah, velho Agora tem um parkour E confesso que não é um parkour fácil Mas enquanto eu tô fazendo esse parkour Eu quero que você comente aqui embaixo O que você tá achando desses planetas Aproveita e comenta qual foi o melhor Pra mim até agora Marte foi o mais diferente Último pulo E completamos aqui esse parkourzinho Agora tem o que? O que é isso, velho? Um aquário gigante? Ah, eu acho que eu tenho que procurar saída Tá, calma Se eu achar uma saída Enquanto é tempo Meu Deus do céu, velho Não, 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 não Vou começar a tomar dano Vou começar a tomar dano Ah, tem onde que? Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Sai, 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 sai Ai, desce Ufa, essa daqui foi por pouco, hein E agora sim eu tô no topo do planeta Hurt Tá, mas eu quero saber qual a TNT que vai vir Mano, é uma super nova Bom, eu já sei o que eu vou fazer Equipar o meu jackpack Colocar o meu capacete E tá voando o mais longe possível Mano, se liga só na partícula aqui dessa TNT, velho Pode ter certeza que essa explosão aqui vai ser gigantesca Inclusive até travou Não, o Minecraft fala Aguenta, aguenta Nossa, o que é isso? Os únicos blocos que ficaram foram a Bedrock E também esse bloco aqui que não é indestrutível Mas aparentemente é a prova de explosão Mas isso não importa Porque agora eu tenho um milhão de reais E agora finalmente eu consigo tá comprando o planeta mais caro de todos Tô muito curioso, velho Vamos pra lá, vamos, vamos, vamos Esse é o planeta 32B É, aqueles nomes esquisitos de planeta Opa, já vi que tem um barrilzinho aqui Nele tem uma inchada de galáxia E eu também tenho aqui uma metralhadora ali Nossa, esse negócio aqui é muito bom, velho Que isso? Ih, acabou de aparecer uma mensagem Derrote o boss final e pegue a nave espacial Antes que o buraco negro devore toda a galáxia Mano, acho que ele tá falando daquele negócio ali que tá surgindo Ah, não, eu preciso estar chegando o mais rápido possível Mas também pra chegar até esse boss final aqui Com esses blocos que é mais do que Bedrock é difícil Ufa, agora sim Ah, esse daqui que é o boss final? Ô, amigão, não sei se você sabe A galáxia tá prestes a ser devorada Meu Deus do céu, velho Você não vai me acertar nesse daqui, não Calma, 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 atira nele Que isso, velho Ele não tá tomando dano de jeito nenhum Ah, aparentemente eu acabei explodindo ele Ah, tá, 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 beleza Eu só preciso tá achando foguete Ah, tem um barril aqui Nossa, velho, finalmente o foguete Agora sim eu vou conseguir tá escapando dessa galáxia Acho que eu preciso tá fazendo a plataforma certinho desse foguete Colocar ele bem aqui no meio Entrar e agora é contagem regressiva Então agora é 6, 5, 4, 3, 2, 1 E agora é lançamento Tamo saindo daqui Tchau, buraco negro Melhor do que ficar voando de foguete É esse vídeo que tá aparecendo agora pra você Clica aí e assiste, vai